Finalmente chegou esse pacotão de coisas que a GearBest mandou pra gente testar E pessoal, antes de abrir essa parada aqui, eu queria avisar pra vocês que tá rolando sorteio de console, mano Esse sorteio vai rolar lá no Instagram, se você não tem um perfil, cria As regras são as mesas, véi, é só me seguir lá no Instagram, curtir a publicação e comentar marcando 3 amigos Além desse console, eu vou sortear também os kits de Strava que eu sempre sorteio aqui Vai ter kit de Strava pra Nintendo Switch, pra 3DS, mas no primeiro lugar vai levar esse console portátil, beleza? Então vai lá no Instagram, tá aparecendo a telinha agora Então, vamos abrir essa parada aqui que eu já não tô aguentando mais de ansiedade, véi Então pessoal, eu pedi 3 itens pra tá fazendo análise lá, né? Porque eles dão a tabela pra gente, a gente escolhe algumas paradas que tem a ver com o nosso canal E chegaram 2 aqui no mesmo pacote, né? Parece que por curiosidade, os pacotes vieram do mesmo vendedor, mas enfim Vamos abrir esse trem aqui Que não tá embalado com plástico bolha nem nada não, mano É só um plástico zão sem início mesmo Olha que doido Tá É... Pessoal, aqui a gente tem uma parada Que eu vou fazer o vídeo depois Mas... A análise de hoje é sobre esse gigantão aqui Olha que legal, pessoal Mano, isso aqui é um arcade portátil, véi É um fliperã portátil É um mini fliperã, nossa Eu não tô conseguindo nem falar, véi Isso aqui é muito legal Uma das paradas mais legais que eu já vi na minha vida em relação a console de videogame, véi E... Por curiosidade Quando eu fui pedir essa parada aqui Depois que eu já tinha pedido Eu fui procurar vídeo sobre E acabou que eu encontrei um vídeo do Easy Nobre Com uma parada igualzinha a essa daqui Né? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera Pra conseguir enxergar esse negócio melhor Eu nem coloquei aquele pano amarelo Porque não ia caber Esse negócio aqui é muito grande, véi A caixinha, como vocês podem ver Ela tá meio avariada, né? Aí, assim... É normal de coisa internacional Não, não tem outro jeito E... Vamos abrir esse negócio aqui Que vem muito meio embalado, né? A gente tem um isoporzão cabuloso aqui, ó Ó Nossa, que doideira, né? Sinceramente Isso aqui é uma das paradas mais legais que vai ter no cenário, véi Vamos aqui E... Aí, moleque Olha aqui, véi Que doideira Ele é maior do que eu achei que seria Sinceramente Aqui dentro Não tem mais nada Ah, tem sim, véi Tem uma caixinha com... Coisas, né? O que será que tem de hoje? Um cabo USB só Véi, essa praga não tem nem manual, véi Nossa senhora Bom Deixa eu dar uma fechada aqui No enquadramento da câmera, né? De uma forma manual E a gente vai dar uma geral aqui nesse console, né? Ele... Tá cheio de poeira Não sei porquê, né? Mas tá Só uma parada que a gente limpa depois Os botões são bem parecidos com os botões de arcade mesmo De footerama Aqui a gente na frente tem o botão Select Start, Return Volume de aumentar Volume... Volume de diminuir E volume de aumentar Olha que doideira Aqui atrás a gente tem o botão de ligar Um micro... Tem um cartão de memória aqui, véi Olha Botão de ligar A entrada Ou saída De micro USB, né? Aqui a gente tem o cartão de memória Olha que doido, véi Quantos gigas tem, tem? 8 gigas de cartão de memória Aqui a gente tem uma parada Para fone de ouvido Duas USB E uma Saída HDMI, véi Isso aqui é inovador Porque Essas paradas Costumam vir com uma saída De cabo a V Igual esse portátil aqui, véi Na moral A gente vai testar isso depois, véi Ó, que top Vamos ver se esse negócio liga agora E ligou, véi Olha que doideira Vou deixar um pouquinho de lado aqui Para Luz não Zoar o vídeo, né? Olha só, cara Olha, esse negócio é altão, hein? Sabe o que parece com esse menu? Ele parece a XNV do Playstation Olha que doideira Os comandos respondem bem Vem, esse trem tem vibração É viajiminha, véi Pera aí Ah não, é o barulho do áudio Nossa senhora Esse negócio é muito alto, cara Gente E sabe o que é legal nesse Arcade aqui? Que ele roda até o Nintendo 64 Eu não tenho certeza Se esse negócio aqui roda Play 1 Mas vamos ver O que é o nosso tempo de jogo aqui Ah, roda sim, tá vendo? CPS GB 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 GBC MD Ai, tá Playstation 1 Isso aqui roda ele tem esse negócio também Né? Só tem que instalar os jogos aqui Olha que doide Vai Tekken 3, cara Esses são os jogos que já vêm instalados nele, né? Caramba Eu vou testar um jogo espanhol aqui Eu acho que é o R-Type Delta Vou colocar ele aqui para ver se ele roda Vamos lá, Tekken Tá tudo em Japão Véi, o som desse negócio é bom demais Véi, isso roda Play 1, cara Meu Deus Espera Vamos abrir aqui o modo Arcade Som Véi Espera Escuta o som disso Véi O grave desse negócio É uma coisa de louco Não achei que o som dele seria tão bom se não, véi Além do som A gente tem a qualidade da tela dele Que é muito boa também Os jogos Playstation 1 já estão vindo aqui com O widescreen padrão, né? Que é uma coisa difícil de acontecer Vamos ver aqui Olha aí, véi Eu não sei jogar esse trem não, véi Tá rodando izinho, véi Olha Sai Eita fera Pô, isso aqui tá rodando mais bonito do que rodaria se fosse uma televisão normal, véi Cara, você não precisa de um alto-falante para isso aqui Sério O som dele é muito bom, cara Pô, mas você vai me deixar empolgado Sai daqui, capeta O som, a imagem A qualidade das coisas também É tudo aqui muito boa E ele tem bateria, né? Como vocês podem ver A gente ligou esse aqui sem nem carregar, véi Sai Ah Você é doido, Zé? Bula de peru Regar safe Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou testar Um jogo de Playstation 1 Um jogo de Nintendo 64 Pra ver como é que isso aqui Roda os jogos, beleza? Então eu vou dar um corte abrupto aí E já já a gente volta Bom, pessoal Pra situar vocês aqui rapidão Esse cartão de 8GB Vem lotado de jogo Tem jogo demais aqui, véi Olha que doideira A gente tem jogo de CPS Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Mega Drive Play 1 PSP Foi uma pasta que eu criei aqui Mas como não tinha espaço nesse cartão de memória Eu peguei outro que eu acabei de passar Alguns jogos aqui Pra testar Na verdade são 3, né? Esse console aqui também roda Super Nintendo e Nintendinho Só que eu não vou colocar nada agora não Só pra gente ver o que isso aqui consegue rodar, beleza? Eu coloquei um jogo de PSP Um jogo de Playstation 1 E um jogo de Nintendo 64 A gente pode tirar o cartão de memória com ele ligado mesmo Porque ele adapta, né? As condições Que a gente deixa E outra parada que é boa da gente falar sobre esse console aqui É que ele roda também música, imagem e vídeo Se você quiser colocar um filme nesse negócio aqui pra você ver Ele roda em HD de boa E sabe outra parada que eu notei? É que isso aqui parece rodar uma versão modificada do Windows Olha que legal A gente vem aqui Eu acho que em Restore Default Settings Aparece uma imagem De um Windows aqui, velho Esse aqui é um Windows, velho Na moral Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que é isso mesmo, beleza? Mas enfim Vou colocar o cartão de memória aqui E já vai aparecer os jogos Bom, esses jogos não estão aqui, né, velho? Então já sabia como é que é Vamos ver aqui É Playstation 1 Tem o R-Type Delta PSP, o Burnout Legends Tem o de Nintendo 64 O Doom 64 Simul Pen 64 Plus É curioso Porque isso aqui Parece realmente ser um emulador retro arte No próprio console Bom, vamos começar com o jogo de PSP Que eu estou bem curioso pra saber se isso roda E nem abre Vamos no Playstation 1 Que é o R-Type Delta Vamos ver aqui qual o arquivo que isso abre CCD Foi de primeira, velho Vamos ver se esse negócio roda com lag Ou se roda de boa, né? Olha, velho Tá rodando lisinho, cara Que doideira Será que é de boa jogar nisso aqui? Não é que é, velho Olha Rodando liso O R-Type Delta De Play 1 Ui, morri Bom, vamos voltar aqui agora E rodar o jogo de Nintendo 64 Baixei aqui pra gente testar O Doom 64 Né? Padrão Vamos abrir esse trem aí E já abriu de cara Nossa Senhora Essa aqui é a intro dele Em qualquer console que você for mular Essa intro vai rodar lagada, velho Agora o PC roda de boa, né? Porque PC é PC Vamos pular esse trem Quem já tá vendo Tá agarrando aqui No menos a gente tem um pouco de lag, né? Até mesmo o áudio Eu queria jogar aqui Alguns jogos de Nintendo 64 Como O Lego Racers Que tem papel em 1 também Só que o Nintendo 64 É muito mais bonito, velho Bom O jogueiro tá rodando A velocidade Bem lenta E os controles Têm que ser modificados Aqui a gente tem a pressão De mudar os controles e tals Mas nada que envolva A velocidade dele Vamos dar uma olhada aqui Nas configurações Pra ver se tem alguma coisa Que envolva overclock Deixa eu abaixar esse trem Tá me incomodando Bom Languagem Languagem Linguagem Linguagem Tema Vamos deixar O azul mesmo Porque ele tá muito feio Bom Linguagem já pode colocar Isso pra português, né? Português, cara Meu Deus Proto Olha esse aqui, velho Português Tá É Vamos deixar Inglês mesmo Porque Esse português Tá bem zoado Keytone Settings Backlight Offscreen Nada que envolva Performance Aqui Bom, pessoal Ele tá com forma É bem recente Que é um forma De Agosto, cara Na moral Que doideira Bom, faltou mostrar Isso aqui rodando Na televisão, né, velho? É Vou pegar esse cabo HDMI do PC aqui E colocar isso Na TV aqui do lado, né? Vamos botar Esse HDMI Aqui Plau A imagem dele Some aqui E Aparece lá na televisão Rodando a 720p Cara Eu não tenho mais dúvidas Isso tá rodando Um Windows, velho A imagem disso aqui A resolução é muito boa 720p É o suficiente, velho Não é zoeiro É O R-Type Delta Aqui vai rodar Bonitão Igual ele rodou Aqui na tela A tela dele Tem uma resolução Muito alta Também Eu não creio Que seja 720p Mesmo Porque a gente Não tem nenhuma Informação Sobre isso Mas Olha que doideira A imagem dele Vem na mesma resolução Que tem aqui, né? Rodando tudo Em 720p, velho Sem chorar Olha só, velho Definidinho, cara Muito bom Gostei de verdade Pessoal O link de compra Desse console Da Gearbest Tá aí na descrição Beleza? Com o link de desconto Mano, de óbvio Você consegue 30% de desconto Tá ligado? Mas é por tempo limitado, mano Tá faltando uns 3 dias aí Tá ligado? Você vai conseguir Comprar isso aqui Com preço muito bom E essa semana A gente vai estar descobrindo O que que tem Nesse pacote, beleza? Então vai lá na Gearbest Confere Eu tenho certeza Que você vai gostar Disso aqui, velho Isso aqui é um negócio Muito legal Pra você colocar Em cima da sua mesa Na plateleira, velho Isso é muito doido, velho Gostei muito disso aqui Mesmo E é uma parada Que eu Sério, velho Eu não vou deixar Ninguém botar a mão É pelo menos por hora, né? Mas enfim É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Zão maroto Se inscreve Comenta aí Não deixe de comentar E ativa o sininho Pra não perder nada Que tá rolando por aqui, beleza? Então, muito bom sempre E até a próxima Valeu!